Em entrevista ao programa Mundo Político da TV Assembleia, o presidente da AMM, primeiro vice-presidente da CNM e prefeito de Moema, Jovão Lacerda, falou sobre o sucesso do acordo histórico celebrado entre a AMM e o Estado com mediação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e que contou com a adesão de 833 municípios mineiros. Veja. Quase 100% dos municípios no acordo. O que permitiu esse desfecho? O que fez isso acontecer foi a necessidade urgente que os municípios têm de ter pelo menos uma noção de planejamento de retorno desses recursos ao caixa dos municípios. Porque os municípios estão numa situação muito complicada financeiramente devido às retenções que aconteceram principalmente no ano de 2018 e esse acordo foi a luz no fim do túnel que os municípios viram para poder solucionar esse problema. Confira a entrevista na íntegra disponível em portalamm.org.br